E aí pessoal do Kabong, o que é que tá falando? É o Lu e aqui é o Robertinho, galera, tudo bom com vocês? Tudo bom, gente. O pessoal aqui quer saber como começou esse lance aqui da internet, o vídeo da internet, né? A gente é lá de Lins, né? É, interior de São Paulo e a gente se conhece por uns 3, 4 anos. É, como amigos lá de Lins e a gente, um ano pra trás, um ano e 4 meses, né? Isso aí. A gente começou a ter a ideia, né? De começar a dupla e começar fazendo os vídeos na internet, né? Desde o princípio a gente conversava sobre montar algo junto e a gente sempre teve a ideia de colocar algo na internet, que as pessoas pudessem ver e como a gente já sabia que as redes sociais estavam muito em alta, né? Que a gente sempre foi muito viciado em rede social, então a gente queria fazer um videozinho pra soltar nas redes sociais. Mas a princípio era só pra amigos ali mesmo, foi bem despretensioso. Mas graças a Deus as coisas foram ficando sérias graças à repercussão que teve com a internet. É isso aí, acho que a internet hoje é o melhor espaço, o melhor vínculo, pelo menos pra gente. Eu acho que tu perguntou pra qualquer artista que quer começar também. É uma mídia barata, uma mídia ótima, fácil e graças a Deus deu certo pra gente aí. Essa ideia de misturar versões, músicas internacionais com o sertanejo, porque o pop era coisa que a gente sempre gostava de ouvir, né? De várias influências, tanto do pop de coisa eletrônica, como de coisas de rock'n'roll, etc. E porque o sertanejo também, eu particularmente já vinha, tocava já sertanejo há algum tempo. E porque era o som também que a galera gostava de ouvir, então a gente queria fazer algo que agradasse realmente a galera. E por isso essa ideia de pop e o sertanejo, porque eram coisas que a gente gostava e coisas que a galera gosta de ouvir também. Começou a ter a ideia dos vídeos, a gente não sabia o que fazer ainda nos vídeos e foi o que vamos fazer e tal, o que a gente vai fazer. E o Robertinho sempre fala pra ter o sertanejo no meio, né? E a gente resolveu unir o que a gente gostava de ouvir e tal. Os lances de misturar a música não é uma coisa que a gente inventou, mas eu acho que o sertanejo com o pop foi o que a gente fez aí, propôs e é o que deu certo pra gente. Isso aí. Aconteceu, graças a Deus está dando certo. O nosso primeiro vídeo, a gente tem um carinho muito grande, porque a gente fez completamente independente, foi onde tudo começou, que é Summoner Like com Chega Mais Pra Cá, da Adele e de Humberto Ronaldo, que foi onde tudo começou essa história aí, a galera pode conferir lá. Isso aí, acho que o segundo vídeo mais importante, que também é o segundo vídeo nosso, que é o Without com Everest, que foi quando o Norbertinho começou a surgir assim, em massa, né? Todo mundo começou a conhecer, a compartilhar os vídeos, a mostrar o trabalho e já está chegando a um milhão de acessos. A gente tem o trabalho dos vídeos também, mas das misturas, né? Com os vídeos, mas também tem o trabalho autoral, né? O trabalho das músicas inéditas. A gente lançou quatro músicas inéditas, que não são nossas como compositores. A gente até escreve alguma coisa, mas a gente é meio crítico, né? Pra coisa nossa mesmo. Aí não rolou, mas vai rolar. Mas vai rolar algo nosso ainda, mas essas são de compositores, mas nós como os primeiros intérpretes. São quatro canções, também tem no nosso canal no YouTube pra galera conferir. Também com clipes, que é uma coisa que a gente não quer fugir, tudo que a gente for lançar sempre com um clipe, sempre com alguma coisa, a galera pode conferir lá. Sempre agradando o pessoal da internet aí, o material de clipe, vídeo, é isso aí. Vou fazer a primeira lá, o primeiro vídeo que a gente lançou, vamos ver. Não importa, eu encontrei alguém como você, eu desejo nada, mas o melhor para você, você não esquece, não esquece, não esquece, não esquece, não esquece, não esquece, não esquece. É isso aí. Deixa eu deixar um recado pro pessoal, pro pessoal do Caboing aí, muito obrigado pelo espaço, acho que todo o espaço, toda a mídia que ajudar a gente a mostrar o nosso trabalho é muito importante. A gente agradece mesmo, né? Fala pro pessoal a ouvir as nossas músicas, os vídeos. Ouçam nossas músicas no Caboing, no YouTube, sigam o nosso canal no YouTube. Eu espero revê-los muito em breve na cidade de vocês, em todo o país, se Deus quiser. É isso aí, só lembrando, Facebook, Luê Robertinho, YouTube, Luê Robertinho, Instagram, Luê Robertinho, sempre. Valeu? Obrigado, galera. Obrigado, galera.